Mais um caso lamentável que a gente não pode esquecer. A Carla Ramil está lá na Praça Filipe Selle, que é a Praça Quebra-Ossos, ao lado do Terminal Urbano do Viaduto Miguel Vicente Cura, em Campinas. Os amigos reunidos, a mãe e a Paula, nesse dia que ela prefere não chamar de protesto, é um dia de conscientização, é bem verdade, mas para não deixar cair no esquecimento, né, Carla Ramil? Isso mesmo, Rodrigo, é um dia de celebração, como a própria Paula diz, em busca da paz, da revitalização aqui da área central da cidade, mas da segurança da cidade como um todo. Eu estou aqui com o Igor, Rodrigo, que era o melhor amigo do Felipe, e ele vai dizer como era se relacionar com o Felipe, como era o Felipe, o que fica de lembrança dele, Igor, o que ele deixou de importante que você vai passar para frente? Bom, antes de tudo, eu gostaria de falar que não sou só eu o melhor amigo dele, o Felipe era uma pessoa que tinha vários melhores amigos, uma pessoa extremamente do bem, que não faria mal a ninguém, a gente fica triste, né? Agora, com relação ao que deixou, além da saudade, a gente acaba ficando um pouco indignado, né? Com essa realidade, a violação do direito à vida, assim, de forma tão crua, é complicado, né? Você vê a situação política da cidade também, a gente acaba ficando de mãos atadas, né? É complicado. Rodrigo, eu estou com a Paula também, a mãe do Felipe. Paula, e esses movimentos pela paz, eles vão continuar, inclusive, com o pai do Caio, que a gente acabou de ver, o seu Gilberto, né? Exato. Esses movimentos não vão parar nunca, o seu Gilberto é um irmão, é um parceiro, nós estamos constantemente juntos e agora nós vamos começar a planejar um ano de falecimento do Caio. Nós pensamos em fazer uma coisa alegre, uma coisa para lembrar o Caio sem essa tristeza toda. Assim como você está fazendo hoje e os outros movimentos que já aconteceram em homenagem ao Felipe. Exato. Nós vamos dar continuidade em todo o processo de paz, de segurança, vamos cobrar e vamos estar constantemente pedindo ajuda do Brasil Urgente, porque é um programa que a gente confia, que a gente sabe que cobra como o Rodrigo faz e que não nos deixa só nessa luta. Você tem uma pergunta aí, Rodrigo? Não, eu só quero dizer para a Paula que a Paula continue confiando no Brasil Urgente, dependendo do apresentador também, viu, Paula? Eu faço isso aqui porque não faço mais que a minha obrigação. Se a população me coloca aqui como apresentador desse programa e me dá o carinho da audiência, é porque eu tenho obrigação de falar e dizer o que eu penso e simplesmente não posso deixar esse espaço tão precioso sem ser um espaço de tribuna para que a gente possa questionar assuntos tão importantes, doloridos, é bem verdade, mas que não podem fugir ao debate jamais, sempre cobrando das nossas autoridades, principalmente o combate à impunidade. e o centro da cidade precisa muito, muito, não só do ponto de vista da segurança propriamente dita de polícia, de combate ao tráfico de drogas, mas nós precisamos mais do que urgentemente de um processo de acolhimento dessas pessoas que estão aí na região central, são vítimas também de uma condição social desumana, abandonadas em muitos dos casos, né, Paula? Exato. Rodrigo, eu queria só te pedir permissão, você no início do programa fez uma enquete sobre pena de morte e prisão perpétua, eu só queria me manifestar que embora eu tenha vivenciado essa dor e essa perda imensa, eu concordo 100% com você, eu não acho que a pena de morte resolva muitos problemas, porque nós vamos descobrir que pessoas inocentes vão pagar por culpados, né? A gente não vai ver resultado nisso, nós precisamos continuar brigando para a diminuição da maioridade penal. E também lutando contra a impunidade que continua sendo combustível dessas tragédias, porque boa parte dos casos se repetem, e é nessa repetição que a gente pede as nossas pessoas queridas, pede os nossos entes queridos. Força para você, Paula, para todo mundo que faz parte desse movimento, contem sempre aqui com a Band e com o Brasil Urgente para Campinas e região. Obrigada, beijo no coração e eu estou enviando através da Carla um buquezinho de flores, levando também a paz que eu acredito para vocês. Para todos nós. Beijo no coração. Para todos nós. Rodrigo, só queria deixar que a Paula pediu para eu passar, para quem quiser entrar em contato com ela, pais que estão passando por essa dor, que queiram organizar manifestos como esse, basta entrar no site www.movimentofelipecelli.wordpress.com ou o e-mail para movimentofelipecelli.hotmail.com. Carla Ramil de Campinas. Muito obrigado a Carla, a Paula e a todo mundo que está lá no centro da cidade de hoje, lembrando o caso do Felipe, são dois anos já, hein? Olha, tem um outro caso que a gente também não esqueceu e hoje tem uma movimentação muito grande, é o caso da menina Grazielli, que acabou morrendo, atropelada por uma moto aquática conduzida por um adolescente na praia de Bertioga, no litoral de São Paulo. A Karina Rica já está comigo, Flávia? Karina Rica está acompanhando a movimentação porque a defesa da família está reunida nesse momento, trazendo que informação, hein, Karina? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Exatamente, o advogado contratado pela família de Grazielli, José Beraldo, está neste momento aqui no fórum de Arthur Nogueira, esperando o juiz para protocolar uma ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais no valor de 20 mil salários mínimos, que é o equivalente a 12 milhões e 441 mil reais pela morte da criança. Ela foi atropelada por uma moto aquática ligada por um adolescente de 13 anos quando brincava na orla da praia de Guaratuba, em Bertioga, no litoral de São Paulo. O advogado também informou que filmagens e fotos de uma simulação do acidente, feitas por um perito contratado pela família, também vão ser juntadas ao processo criminal. Afirma ainda que a família de Grazielli vai pedir entre 5 milhões e 10 milhões de reais de indenização ao Estado, Rodrigo. É, porque o Estado, no mínimo, foi omisso ao permitir a circulação de uma moto aquática ou jet ski, como você preferir chamar, do outro lado, né? Nessa condição aí, sem fiscalização, por um adolescente, né? Simplesmente conduzindo essa moto aquática numa praia frequentada por centenas de banhistas. Centenas de banhistas. A família da Grazielli está aí também, ou Karina Rica? A mãe e o pai da Grazielli também estão aqui junto com o advogado, que eles vão entrar junto aí para protocolar esse pedido, Rodrigo. Tá bom, que haja sensibilidade da justiça para esse caso, que sejam ouvidos todos os lados, respeitando sempre o direito e a presunção da inocência, mas que, acima de tudo, a impunidade seja combatida. A Karina Rica está preparando o material. Na segunda-feira, nós vamos mostrar aqui no Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Olha, pode vir comigo aqui. Obrigado, Karina. Quero agradecer demais a sua audiência nessa semana. Dizer que o Brasil Urgente é isso. A gente não vai esquecer jamais. Hoje nós mostramos aqui três casos. Três casos que nós vamos continuar acompanhando, nós vamos continuar mostrando para que não morra no esquecimento, para que a justiça seja feita e para que a gente possa cobrar a efetiva justiça. Contamos sempre com você, que está aí do outro lado. Obrigado pelo carinho. Está chegando o Daternão para todo o Brasil. Deixa eu ver o Daternão aqui, olha. Falando de mais um caso envolvendo violência. Ah, um viciado abandona a clínica e violenta a cunhada. O outro saiu da cadeia e matou a própria sobrinha, né? Esse é o mundo em que a gente está vivendo, infelizmente. Ótimo fim de semana. Cuidado no sábado e no domingo, hein? Para não virar notícia, segunda-feira a gente está de volta. Tchau. Tchau. Tchau.